A partir de agora, você vai curtir Neto e Natal, lançando seu primeiro CD! Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito de chuva de verão Sem você, aqui na minha vida tudo é solidão Tô juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas nem lua Sou um rio sem destino, que procura o mar Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito de chuva de verão Sem você, aqui na minha vida tudo é solidão Foi juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar Jota, esse paredão é potência Sou um rio sem destino, que procura o mar